O que a Procepa está investindo nessa área de data center? O que tem de novidade? Os governos, sejam eles municipais, estaduais ou a própria ou não, estão investindo muito em tecnologia da informação e comunicação porque efetivamente chegou ao gestor público a estratégia da TI como a solução para a integração de áreas de atuação de governo e também, evidentemente, os conceitos de transversalidade no governo. Não é mais possível você ter estruturas estanques dentro do governo com informações do mesmo cidadão não compartilhadas. Então a TI e as tecnologias de comunicação estão prestando um grande serviço para essa integração. Em Porto Alegre não é diferente. Bom, mas toda essa informação, todos esses sistemas cada vez mais virtualizados, nota fiscal eletrônica, processos eletrônicos, gestão eletrônica de documentos impõem ao poder público investimentos em segurança virtual. Aquilo que eram os antigos arquivos de estocar papel, processos, expedientes, hoje estão em storages. Então a Procepa, por ser a empresa provedora não só das soluções de sistemas como de redes, também é a responsável pela guarda de todo esse repositório de dados gerados na administração municipal de Porto Alegre. Por essa razão, se faz necessário investir em segurança, não só de redes, de sistemas, mas também física. E nós estamos concluindo agora, no mês de julho, a instalação do nosso novo data center, data center com certificação, data center com segurança física e operacional, nos mais modernos conceitos de guarda, geração de informação e, acima de tudo, de segurança para a informação pública. Vocês planejam usar o data center para ofertar serviços fora da gestão pública? Sim, a resposta é sim, pela simples razão de que os investimentos que o município de Porto Alegre está fazendo na sua empresa de tecnologia, eles dimensionam uma qualidade de serviço para o município, mas eles permitem uma reserva que é utilizada pela própria empresa, ProSempa, como forma de buscar receita de terceiros. Como o capital da empresa é majoritariamente do município de Porto Alegre, os serviços prestados para a administração municipal são faturados também para o município de Porto Alegre, do qual resulta a receita da empresa. Então, à medida que a prefeitura investe, aumenta o capital na empresa, esse custo se torna bastante elevado e, portanto, nada mais justo que a empresa diminua esse peso, fazendo com que os serviços a terceiros tragam receitas para a empresa para que ela também possa manter um nível de estabilidade econômica. Então, o data center será, sem dúvida, uma grande fonte de receita à medida em que a sua capacidade instalada permitirá, por exemplo, que outras prefeituras hospedem soluções no nosso data center, criando, então, uma nuvem de processamento, de gestão de sistemas para essas administrações. Por outro lado, as empresas que oferecem soluções para esses municípios de sistemas, muitas vezes encontram uma limitação na capacidade do município de hospedar soluções de grande porte, como, por exemplo, saúde, educação, são áreas que exigem sistemas robustos e, portanto, exigem também uma plataforma de processamento adequada. Então, estas empresas, muitas vezes, deixam de fazer negócios por não ter nos municípios a condição da operação. Então, a ProSempa pode ser vista como uma solução e deve ser vista como uma solução por esses empresários que colocarão lá seus sistemas, seus servidores dentro desse data center em toda essa segurança que uma operação dessas requer. E quanto está sendo esse investimento nesse novo data center e qual a capacidade de armazenamento dele? Bom, hoje nós estamos investindo numa plataforma de segurança, de sala-cofre e de rede, inclusive edificando o prédio e esse investimento chega perto de 20 milhões de reais, considerando tudo, a edificação do prédio, a nova substração de energia, geradores, tudo é dual, tudo é duplicado para o conceito de 24 por 7, 24 horas, 7 dias por semana. E, portanto, as estruturas instaladas finalizariam um investimento mais ou menos nessa ordem. A ProSempa tomou esse empréstimo e vai remunerar os seus serviços pagando esse financiamento justamente com essa prestação de serviço. Hoje nós temos instalado lá algo em torno de 250 terabytes de dados. Uma capacidade que foi muito ampliada com a implantação de vídeo monitoramento em várias áreas da administração. A mobilidade urbana hoje usa vídeo monitoramento para o controle dos semáforos, para o controle do tráfego, da mobilidade. Nós estamos concluindo esse ano, nesse primeiro semestre ainda, a implantação de mais de 200 câmeras de vídeo monitoramento nas escolas públicas municipais, para controle não só da segurança dos próprios, mas um projeto muito interessante, muito bacana, da Secretaria de Educação, que são equipes que vão fazer um acompanhamento do comportamento dos alunos para a questão do bullying. Ou seja, equipes, essas imagens estarão sendo analisadas por professores especializados para análise de comportamento, para tomada de decisão sobre essa questão do bullying nas escolas municipais de Porto Alegre. É algo inovador nesse sentido. Como é que vocês fizeram na ProSempa para que a Prefeitura de Porto Alegre considerasse ter um investimento e não uma despesa? Em 2005, eu fui convidado para presidir a ProSempa justamente tratando a matéria assim como a tua pergunta foi posta. Quando nós fizemos a transição na administração, nós identificamos aquilo que no início da entrevista eu te falei, áreas estanque da administração, tratando individualmente de investimentos e tentando mudar conceitos no uso de tecnologia para melhorar o seu serviço. E isso acabou criando uma série de duplicidade de sistemas ou de informações. Além disso, muitas áreas da administração não dispunham de tecnologia. Por exemplo, as escolas não tinham conexão. Hoje, 100% das escolas estão conectadas em banda larga. Os postos de saúde não tinham sistemas instalados nas unidades mais remotas porque elas estavam desconectadas. Então, havia necessidade de montar uma estratégia porque a base do governo que se impôs essa medida tratou muito o conceito da transversalidade e os programas de governo não tinham mais, nas secretarias, a ordenação desses programas. As secretarias tinham que tratar de objetivos e ações que impactassem nos objetivos estratégicos dos programas de governo. Então, para que essa relação acontecesse, essa transversalidade acontecesse, a tecnologia da informação foi considerada a estratégia, a única forma de você dar essa transversalidade. acabar com essa duplicidade e dar a toda a gestão informações em tempo real sobre os objetivos, as ações que o governo estava impondo. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que é chamada portal de gestão. Estão ali depositados todos os objetivos, todas as ações, todos os planejamentos estratégicos da administração. Esse portal é acessado pelo cidadão também e ele está dentro daquele conceito de observação por sinais verde, vermelho e amarelo. Por que isso? Porque essa é a forma de você parametrizar para o gestor de alto nível uma visibilidade imediata de como está o atingimento das metas daquele programa ou daquela ação. Então, essa ferramenta é a ferramenta que integrou tudo. E, portanto, você não adianta ter uma ferramenta dessa se o sensor, se a fonte da informação não está conectada a ela. Vamos imaginar o seguinte, lá em uma escola em que o aluno é matriculado, se lá não tem um sistema informatizado disso, esse dado é um dado que fica prejudicado. Ou seja, ele só vai ser atualizado em um determinado momento. Então, essa ferramenta que foi desenvolvida exigiu também da ProSempa que fizesse investimentos numa infraestrutura de conexão, que é a nossa Infovia.